Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Ishiro Oda, eu sou o Leo, e hoje para mais um vídeo de review e capítulo de One Piece, o capítulo 1062, A Aventura na Terra da Ciência. E o capítulo já começa com mais uma história de capas da Germa 66, e como todos já esperávamos em algum momento, Oda trairia algo grandioso nessa história de capas. E não é à toa, afinal as histórias de capas com muitos volumes nesse mangá sempre igualam informações a mais como essa, e no volume 20 não foi diferente. Pra quem esperava uma invasão do Bando do Barba Negra em Holy Cake, tardou bastante, mas não falhou. Chocolate Town, uma das ilhas do arquipélago de Holy Cake, está completamente congelada, e nós sabemos muito bem que o único capaz de fazer isso é a Okiji, que hoje está no Bando do Barba Negra. Ainda existe uma remota possibilidade de que seja algum efeito da fruta do Cesar, que congelou diversas pessoas em Punk Hazard, mas a ilha inteira está coberta de gelo, e temos certeza que o único capaz disso é o próprio Okiji. Mas antes de falarmos de suas intenções, caso seja ele mesmo, o Oda escolheu uma história de capas por um momento importante como esse. Isso visto a gravidade que isso pode se tornar, e é um pouco frustrante que o Okiji apareça em uma história de capas, mas vamos ver qual vai ser o resultado dela. E por falar nisso, temos dois principais cenários possíveis. O primeiro é que o Okiji está atrás do Road Poneglyph da ilha, já que Big Man está desaparecida e aparentemente morta, e seus filhos ainda não voltaram para a sua ilha. E esse é o cenário mais fácil, já que Titch também precisa dos Poneglyphs, e enviar alguém poderoso como o Okiji é uma oportunidade perfeita para roubar o Poneglyph que ele precisa. A segunda seria imaginar que o Okiji foi na intenção de tentar dominar a Holy Cake para si. Mas esse já é um caso mais difícil e é improvável pensar que ele consegue fazer isso sozinho. Afinal, por mais que a própria Big Man e os filhos dela não estejam lá, ainda assim temos o Oven e Katakuri que são muito poderosos, então não seria tão fácil assim para o Okiji. E lembrando também que se ele foi na intenção de roubar os Poneglyphs, ele também pode estar atrás da Purin, já que ela pode despertar a habilidade de ler os Poneglyphs, afinal ela é da tribo dos três olhos, assim como disse a Big Man. Mas de qualquer forma, vamos ver o que virá a seguir nos próximos capítulos. E abrindo o capítulo exatamente onde o último parou, temos o choque do Chapéu de Palha ao descobrir que é Vegapunk que está diante deles. Como a gente imaginava, Frank foi o primeiro a ficar maravilhado com o Cientista e o Sop Chopper, como sempre, impressionados com robôs gigantes. Frank passou dois anos na terra natal do Vegapunk e com certeza tem conhecimento de parte das suas criações. E a gente espera bastante que por conta disso, Frank tenha muito destaque nesse arco, já que nos últimos arcos ele não teve tanto destaque, teve suas lutas, mas não foi um personagem muito relevante nos últimos arcos. E essa é a oportunidade perfeita para o Frank ter seu destaque. Robin então comenta que aquela jovem garota não condiz com a aparência e com a idade que ela esperava do Cientista, até porque sua carreira de anos é muito longa e não tem como ser aquela garota, obviamente. E então Vega 2, Lilith, explica que claramente não é o corpo Estela principal. Como todos imaginávamos, Punk tem sua consciência compartilhada em vários corpos no seu território e o verdadeiro corpo principal deve estar escondido em algum lugar no centro do seu laboratório. Porém existe um segredo ainda maior do que só uma mente dividida entre vários corpos e esse segredo está no nome de cada um deles e no final do capítulo o Oda deixou o enigma dos corpos de Vegapunk e nós vamos comentar sobre isso mais à frente. Lilith, o próprio Vegapunk eu quero dizer, diz que eles sempre estão quase sem recursos para as pesquisas do Cientista e que por isso os Mugiwaras tem que largar o seu tesouro para poder ir embora daquela ilha em segurança. Só que mesmo com essa ameaça de diversos robôs marinhos enormes, eles não ligam para isso e não tem nenhum medo, inclusive ainda ficam maravilhados com a tecnologia do Vegapunk. E então mais um dos corpos de Vegapunk é revelado e começa a conversar com Lilith. Seu nome é Shaka. Shaka tem um significado de justiça e lógica e isso faz bastante juiz nesse momento, já que é ela quem diz para Lilith que pare o ataque. Ela alerta a Lilith que não subestime, afinal eles são um bando de um recém-proclamado Yonkou e no Sun estava Roro no Azoro e Niko Robin. Com a tripulação animada e suas defesas relaxadas, as únicas pessoas que estavam prontas para qualquer movimento ou ataque das criaturas do Dr. Vegapunk eram Robin e Zoro. E Shaka, que é um dos robôs do Vegapunk, também se dá conta disso e o motivo da calma do Zoro é que ele simplesmente analisa a força do oponente e se prepara para dar um ataque certeiro caso seja necessário. Zoro é simplesmente assustador e essa é realmente a posição que ele tem que tomar. Desde o início do capítulo, Oro desenhou o Zoro e a Rob prontos para atacar a qualquer momento e esperando que qualquer coisa acontecesse para que eles tomassem as medidas necessárias. Shaka até menciona que os fortes analisam os adversários ao seu redor e determinam um objetivo mais importante. Então o Zoro estava muito bem concentrado no alvo. Acontece que é nessa página que, surpreendentemente, Zoro diz algo muito enigmático. Vegapunk, eu tenho algo que quero de você, então é melhor se comportar. Bom, geralmente é de se esperar esse tipo de fala da Robin, do Sanji ou do Frank, pois eles têm enredos próprios que culminam em mistérios que o Vegapunk pode solucionar. Mas o Zoro foi algo diferente e muito singular. A primeira ideia que a gente teve em mente, é claro, foram as Smiles. Zoro teve presente e teve amizade com o povo de Wano que sofria com os efeitos das Smiles, e um desses foi o próprio Yasu Ye, que ainda morreu bem na sua frente. Toda aquela cena teve uma carga muito pesada para o Zoro, e como o próprio tinha dito para Hiyori, ele iria vingar e matar o Orochi, que acabou não acontecendo. O ano acabou e não tivemos qualquer menção aos Smiles, o que ficou como uma ponta solta do arco e essa oportunidade perfeita. Dito isso, como Vegapunk é conhecido como o maior cientista vivo e Zoro tem conhecimento disso, ele pode estar querendo do gênio a cura para os efeitos das Smiles, e visto que Luffy prometeu ainda voltar em um ano, é perfeitamente possível. E se isso é o que Zoro realmente deseja, será um desenvolvimento singular para o personagem, e ver alguém como ele tomando essa responsabilidade para si, só o torna ainda mais incrível quanto o braço direito do Luffy. E para completar, o diálogo de Lilith e Shaka encerra com Vegapunk dizendo, eu tenho interesse nesse bando, traga-os para mim. E com certeza é o que se espera, já que estamos falando do bando que o próprio Vegapunk salvou em Sabaldi de forma muito enigmática, Luffy possui a fruta do Nika, Robin é capaz de ler os poneglyphs, e de quebra ainda temos Frank que tem conhecimento sobre a Pluton. Muitos mistérios ainda não solucionados da obra vão ser resolvidos nesse encontro, e estamos ansiosos demais para ver isso acontecendo. A cena então corta para o núcleo de Luffy, Jinbe, Bone e Chopper, e eles continuam conversando sobre a Ilha Egghead. Bone acaba revelando que já esteve ali na sua infância, mas a informação mais importante desse capítulo é que Bone revela que Kuma é, na verdade, o seu pai. Agora faz ainda mais sentido o envolvimento dos dois, tanto em Sabaldi quanto no Reverie, e explica a chegada de Bone em Egghead. E isso também já era esperado por nós, porque em uma caixa de diálogo que o Oda deixou em um dos rascunhos da Bone, ela fala que queria vingar o seu pai do Vegapunk. E se a gente juntar as peças dela estar no Reverie e também em Sabaldi, ficava claro que Kuma era, na verdade, seu pai. A gente vai ver o desenvolvimento disso até o fim do arco, mas com certeza vai ser muito bom ver um flashback tanto do Kuma quanto da Bone, e esse com certeza vai ser um dos desenvolvimentos desse arco. E talvez a gente até descubra um possível envolvimento entre Vegapunk e os revolucionários, afinal a gente está falando do Kuma, que é um dos revolucionários e um dos braços direitos do Dragon. Seguindo as páginas, eles chegam até o que parece ser o centro da ilha, e essa parte da ilha é repleta de robôs e uma arquitetura muito futurista, o que me lembrou até Astro Boy. Inclusive, logo mais adiante temos uma referência ao próprio. E essa parte da cidade é muito interessante porque dentro da ilha existe um espaço para Vegapunk com várias criaturas. Algumas delas reais e algumas delas são hologramas, ou seja, todo o aparato científico e todas as pesquisas estão nesse mesmo lugar, e é muito provável que tudo aquilo que estamos vendo se pareça também com o que veremos da tecnologia do século perdido, visto que é desse tempo a principal fonte de inspiração do Vegapunk para suas tecnologias nos tempos de hoje. E é interessante como o chão desse lugar parece muito com o tecido do espaço-tempo. E isso é importante porque logo em seguida nas páginas do Alívio Cômico entre Luffy, Bonnie e Chopper, descobrimos que boa parte de tudo naquele lugar são apenas hologramas. E o Luffy acaba ficando irritado com o fato da comida ser um holograma, e foi sensacional porque o Luffy sempre traz esse Alívio Cômico para a obra. E também já é a segunda vez que a gente vê características físicas do despertar da fruta dele. Nesse quadro a gente vê ele com o cabelo como chamas e com aquela fumaça ao redor dos ombros, assim como ele fica na forma do Nika. E bom, ver esse rosto do Luffy, comparar com essa sombra do Zé Beck, as ondulações na cabeça da caveira da Jolly Roger dele, mas, cara, isso não tem nada a ver. E se tiver no futuro a gente vai ver se o Oda vai realmente dar esse desenvolvimento para o Zé Beck ter algum envolvimento aí com a fruta do Luffy, mas a gente acredita que não. E então mais um robô punk aparece, e esse com um design totalmente inspirado em Astro Boy, como eu tinha dito anteriormente, explicando que Vegapunk consegue controlar até mesmo o clima da ilha inteira. E o valentão do nosso capitão que não consegue ficar quieto, compra a briga com esse novo robô do Vegapunk e toma um soco na cara e não para lá longe. E aí como essa situação não podia ser menos aleatória, o Luffy bate a cabeça em uma máquina e essa máquina começa a fazer comida. E ele, a Bonnie e o Chopper esquecem a existência do robô e começam a comer. E o diálogo vai continuando nas páginas que se seguem, e temos a demonstração de como o Vegapunk interage com a luz com as suas luvas. Isso é um power-up muito diferente do mangá e, claro, não tem como não pensar que essas luvas são quase como um counter do Kizaru, já que através delas o cientista consegue interagir com hologramas e com a luz. E é interessante que o nome Luvas Fotônicas, na verdade, é um nome real para um tipo de luva que se usa para controlar máquinas em certos movimentos. Mas, claro, aqui o Oda adaptou a sua forma para o mangá. E outro detalhe na fala do Vegapunk que eu queria destacar aqui é ele ter dito, o mundo precisa de mais fundos para a tecnologia, mas os recursos são insuficientes. Se vocês se lembram bem, esse foi o mesmo destino dos povos da lua. Eles tinham a tecnologia mil anos na frente, mas acabaram esgotando todos os recursos da lua, tornando ela um lugar quase inabitável e acabaram vindo para o mar azul e hoje são conhecidos como os povos do céu. O Vegapunk parece ter a exata mesma mentalidade dos cientistas do passado e é justo, afinal é o único que conseguiu até os tempos atuais replicar tudo que o reino antigo era capaz de fazer. No último diálogo entre o grupo do Luffy e Vegapunk, ele finalmente se apresenta como tal, e então Bonnie se dá conta de que está diante do homem que ela busca vingança. Mas vê esse robô como uma mentira, afinal essa não é a aparência do Vegapunk que ela conhece. Então a cena é cortada e chegamos à parte alta desse capítulo. A CP0 aparece e estão Lucy, Kako e Stussy indo justamente para Egghead. Eles começam a comentar sobre a genialidade do Vegapunk, e é aqui que temos a explicação melhor sobre como funciona os corpos da mente do cientista. Já que ele é extremamente ocupado, ele se dividiu em seis para que pudesse controlar a sua ilha e suas criações. Basicamente o que o Vegapunk fez foi dividir a sua consciência em seis partes, Shaka, Lilith, Edson, Pitágoras, Atlas e Yoki, sendo alguns desses aqueles que já vimos ao longo do capítulo, mas claro, todos carregam referências em seus nomes. O primeiro é Shaka, que significa justiça. A origem do nome é budista, mais especificamente do sábio Shakyamuni, o fundador do budismo. Ele era conhecido por lutar em nome da justiça e é isso que dá o seu nome. O Punk 02 é Lilith, que significa maldade ou malícia. O nome tem origem no demônio noturno da mitologia mesopotâmica, Lilith. Nessa cultura, Lilith simboliza o vento. Por conta disso, ela tem a sua imagem associada às peixes, ao mal-estar e à morte. O Punk 03 é Edson, que significa talento. Thomas Edson era conhecido como o feiticeiro de Menlo Park. Isso se dá por conta da sua genialidade. A sua principal invenção é a lâmpada elétrica incandescente, mas ele também revolucionou com outras invenções, como a câmera de cinema e a embalagem a vácuo. O Punk 04 é Pitágoras, a sabedoria. Pitágoras foi um filósofo, matemático, astrônomo e músico grego, um dos gênios pré-socráticos. Graças a ele, a matemática e a filosofia cresceram bastante e tiveram grande relevância na evolução humana. E sabedoria é a palavra perfeita para defini-lo. O Punk 05 é Atlas, a ira. Na mitologia grega, Atlas foi um dos principais titãs participantes da guerra contra os deuses do Olimpo. Isso para conquistar o poder supremo na base da violência. E por conta disso, como todo mundo sabe aquela história, Zeus fez Atlas segurar os céus, que é a Urano, por toda a eternidade. O Punk 06 é Yoki, o desejo e a ganância. Esse nome tem a origem dos anos 1960, com pouca Yoki de Shigeo Shingo. E esse cara era considerado um gênio da engenharia. Todos os dias ele se debarava com falhas humanas que resultavam em produtos com defeito. Por isso, não havia um dia que não ficasse irritado. Ou seja, cada parte do Vegapunk foi dividida em uma referência e uma origem que impacta na forma como eles agem. Como, por exemplo, a agressividade de Lilith no início do capítulo, que foi parada pela justiça de Shaka. E isso por conta do interesse de Vegapunk no Chapéu de Palha. E isso pode ser um fator determinante ao longo do arco, pois essas personalidades podem desenrolar como será o enredo e o envolvimento do Luffy e os outros com o Cientista. E na página final entendemos exatamente qual é a missão da CP0. Devolver o Serafim de Kuma, que aparece no final desse capítulo, pra Ilha de Red, e matar todos os Vegapunk. O governo tá simplesmente prestes a descartar o homem que mais o serviu todas essas décadas, sendo isso forçadamente ou não. Mas o que me chama a atenção é o comentário do Lucy. Me pergunto se isso tem a ver com o incidente recente de Lulusia. E aqui dá-se a entender de que Lucy e a CP0 tem conhecimento sobre o incidente do desaparecimento desse país. É muito difícil que eles tenham conhecimento sobre a arma que fez isso, ou até mesmo sobre Imo. Mas sabem que o desaparecimento foi obra do governo mundial. Talvez a missão de matar o Cientista seja justamente porque ele acabou descobrindo demais sobre esse incidente, e precisa ser morto pra que, como sempre, nada sobre o governo se espalhe no mundo. E é assim como o Kaku diz, colocando a gente numa confusão de novo, Lucy. E é exatamente isso. O Lucy tá a caminho de assassinar Vegapunk, mas o maior inimigo da sua vida tá presente nessa ilha. Será que a gente vai ver um Luffy vs Luffy 2.0? Acho que o Lucy nem aguentaria lutar com o Luffy agora. Mas o que será que vai acontecer nessa ilha? Luffy vai se aliar ao Vegapunk e protegê-lo da CP0? A missão deles pode acabar sendo um sucesso? Bom, isso é assunto pra um próximo vídeo. E é com isso que encerramos esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like. E não se esquece de se inscrever aqui no canal pra aumentar nossa recompensa no YouTube. Também confere nossa descrição com o Instagram do canal e o Discord. A galera lá é muito ativa, vocês vão gostar demais. E no Instagram a gente sempre deixa um post pra vocês mandarem suas perguntas e a gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera. Valeu!